Nossa Kombi está com problemas. Desde ontem que ela não liga, a princípio nós pensamos que fosse a bateria, que não estava legal, mas mesmo dando uma carga com a energia do vizinho aqui com a nossa bateria, ela não funcionou, ela não pegou, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Estamos aqui há uns 4, 5 dias já nessa beira aqui, faz 2 dias que só chove, agora finalmente o tempo deu uma melhorada e a gente pode soltar os pets aqui para fazer um rolezinho. E aí meu caro, está gostando? Está curtindo o passeio? E aí Bergamota, está de boa na Amazônia? Que lugar bonito, né? Oi gente, vocês viram onde nós estamos? Olha, bem atrás de mim é o rio Paracauari, aqui da cidade de Salva Terra, na ilha do Marajó, no Pará. É minha gente, há uns 2 dias nós estamos quebrados aqui, a nossa Kombi. dá partida, então não é o motor de arranque, de início ela não deu partida, a gente ainda não verificou nada, porque nos últimos 2 dias choveu demais e não tem o que fazer, meu, por enquanto não tem o que fazer, a gente vai ver se o tempo dá uma melhorada para poder mexer aqui, até se eu tiver que entrar ali embaixo agora, está bem molhado, está bem lamacento, então não vale a pena mexer agora, se o tempo ficar melhor, quem sabe daqui a pouquinho eu mexo. Então enquanto não tem o que fazer, a Kombi está quebrada, nós vamos levar vocês para fazer um passeio aqui pela ilha e espero que vocês gostem, é um passeio diferente. Para esse passeio nós vamos utilizar o nosso drone, meu, esse aqui é um Mini 2 da DJI e é um baita drone, tá meu povo, nós temos aqui um kit Fly More, que vem com a pochete, o carregador de baterias, o drone, o rádio controle e é um kit muito legal. Esse drone é um dos melhores no mercado e ele acompanha a gente aqui na nossa aventura, fazendo alguns voos incríveis aí, uns takes muito legais para vocês, né? E olha só como ele é compacto, está vendo meu povo? Quem quiser ganhar esse drone aqui, pode participar da nossa campanha, é só enviar a mensagem para o número do WhatsApp, que sempre aparece aí na telinha e também fica na descrição dos vídeos, ele é um dos prêmios da nossa campanha, meu. São só prêmios incríveis aqui na nossa campanha, não só o drone, como também uma geladeira resfriar, que é igual aquela nossa ali, só que de 31 litros, essa daqui é de 75, mas ela já me acompanha há mais de 3 anos nessa aventura e é muito boa, tá meu povo, super econômica, ela é 12, 24, 110 e 220 volts. Além do drone e da geladeira, tem também um kit de churrasco personalizado do nosso canal, mais trezentão no pilho, fazer um churrascão incrível aí com a sua família no domingo assistindo os nossos vídeos. Vamos fazer um vouzão então com o nosso drone, o cartão de memória e a bateria já está aqui e eu vou levar vocês para fazer esse passeio comigo na ilha, fechou? Vamos passear! Bom, então é isso meu povo, nosso drone já está conectado ao controle aqui, a imagem da câmera já está aparecendo. Nós temos 5 GPS, se você olhar aí no pontinho acima, no canto direito, vocês vão ver que nós temos 5 sinais ali de 5 satélites do GPS. Quando a gente tiver mais de 10, ele vai liberar para decolagem. Aqui nós estamos em uma área restrita de um aeroporto, então a gente tem que ser muito cauteloso na hora do voo. Como vocês podem ver aqui no mapa, está vendo? Nós estamos em Salva Terra. Já chegou aqui, a aeronave em zona de aprimeirense. Acordar, assumir a responsabilidade de realmente respeitar o espaço aéreo. Nós não podemos ir aqui nessa faixa azul, fechou meu povo? Olha, o Sori está aqui, Salva Terra, onde nós estamos. Já reconheceu no mapa, bem legal, né? O aplicativo da DJI. Vamos voltar aqui então para a nossa Kombi. Vamos iniciar a gravação e vamos decolar. Vamos lá então, povo. Nós estamos praticamente liberados aqui para a decolagem. Temos 93% de bateria. Vamos fazer um rolezão então. Esse então é o rio Paracauari. Paracauari. Eita, lasqueira, eu me perco todo. Lá do outro lado é a cidade de Sori. Nós estamos a 40 metros agora de altitude. Vamos curvar aqui um pouquinho. Eu quero levar vocês até lá no Porto da Balsa. Vamos lá, vamos passeando. Vamos com a gente. Essa região onde nós estamos aqui, pessoal, vou baixar o gimbal aqui um pouquinho. Ela é bem legal, tem bastante casinhas e é uma parte um pouco mais isolada, onde a gente consegue estacionar com qualidade e poder curtir um pouco a beira do rio. Vamos embora, vamos lá no Porto então. Logo ali na frente já é o Porto. Está vendo como ele é bem rápido, pessoal? A gente está voando agora a praticamente 10 metros por segundo. É uma velocidade bem alta. Nós estamos a 60 metros de altura. Já estamos basicamente chegando ali no Porto da Balsa. Vamos ver se tem uma Balsa ali. Essa Balsa, ela liga a Salva Terra, a Sori. Nós ainda não passamos para a Sori, mas eu já fiquei sabendo que essa Balsa custa R$ 25,00. Fechou, meu porco. Lá do outro lado é Sori. Aquele barco lá, o Catamarã, que faz a linha Sori Belém, ele é muito veloz, cara. Ele é muito veloz. Vamos lá, vamos lá dar um bisu nele. Ali é o Trapiste de Sori. Deixa eu apontar aqui mais para o drone. Nós estamos a 700 metros agora de distância. E vamos chegar lá no Trapiste de Sori, lá do outro lado do rio. Olha só, que lindo, né, povo? Que paraíso, né? Uau! Esse Catamarã faz a linha Belém-Sori, passa também pela Ilha do Mosqueiro. Inaugurou há pouco tempo agora. Vamos lá pertinho dele. Uau! Muito linda a cidade de Sori também, né, galera? É gigante a cidadezinha de Sori. Olha só como o drone é veloz, né? O tanto que a gente já passeou aqui. Eu curvei aqui, povo. No nosso sentido ali. Vamos ver se a gente acha a Kombi. Olha só como é extensa a Ilha de Marajó, né, meu povo? Está voltando. O sinal vai começar a ficar melhor agora. Tem realmente muita antena. Estão estacionados um pouquinho mais ali para frente. Eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai fazer mais um rolezinho. A cidade de Salvaterra, meu povo, fica lá na frente, está vendo? Bem naquela quina, perto da ilha. A gente já fez o passeio na ilha lá. Foi muito bonito, muito divertido. E se você não assistiu esses vídeos aí, assiste lá, meu irmão. Porto da Balsa, alguns barquinhos ali, bem de boa. Esperando o transporte. A Balsa deve estar lá, meu. Vamos dar um zoom aqui para ver? A Balsa lá, ó. Só esperando o horário dela, está vendo, meu povo? Daqui a pouquinho ela atravessa para salvar a terra. A Balsa lá, ó. A Balsa, ó. A Balsa, ó. A Balsa. A Balsa. É basicamente invisível, vamos tentar dar um zoom aqui em mim Olha eu lá, vou dar um tchauzinho aqui para vocês, dá para ver tudo bem direitinho Deixa eu tirar o zoom para vocês verem como está longe Está bem longe né Então esse bairro aqui pessoal, ele é bem residencialzinho, são várias chacrinhas E é bem gostoso de ficar, a gente achou quase no fim de Salva Terra Podem ver que o resto é tudo mato O que não for fazenda deve ser floresta mesmo, área de preservação Porque mal dá para ver casas Então a gente aproveitou a última quininha aqui de Salva Terra para estacionar Então vai poder ir muito longe, talvez mais uma ou duas quadras ali, está vendo no mapa? Enquanto isso eu vou filmando aqui para vocês É super divertido né meu povo, eu gosto demais, tá? Vamos fazer um rasante aqui, tentar filmar a Kombi ali de um ângulo um pouco mais baixo Fica bonito também Fica bonito também Tirando fina das árvores né? Haha, eu gosto, tá meu povo Fica muito mais bonita as imagens assim né, ó Vamos voltar aqui A gente fazer um take bem bonito da Kombi aos barquinhos Lindo né? No E não Limbo FicaIsso Saia Vamos voltar embora, meu povo, nós temos ali 54% de bateria, mas já filmamos bastante. Vou trazer o drone de volta aqui, meu povo, porque a gente vai ter que mexer na Kombi ainda hoje, era só um rolezinho com vocês, a hora do pouso é a hora mais gostosa que tem, olha como a gente vem, o mais legal de tudo é que esse drone pousa facilmente na mão da gente, então eu vou colocar a mão aqui embaixo, vocês vão perceber que ele vai subir um pouquinho, então ele já reconheceu que a minha mão está ali, agora é só segurar, sem medo da hélice bater na mão, que não bate não, viu meu povo, e ele é muito legal também, que ele pode ser utilizado como um gimbal, então você consegue gravar imagens incríveis assim com ele na mão, tá vendo só, uau, imagens que só um drone poderia gravar, meu, que lindo esse paraíso chamado Amazônia, né, pensa no pôr do sol incrível, meu povo, e com esse pôr do sol aqui eu quero me despedir de vocês, muito obrigado a todos que acompanham os nossos vídeos, assistem até o final, é muito importante para a gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho para novas notificações, e tamo junto meu povo, até o próximo vídeo!